Estou me perguntando por que a música é tão desvalorizada nas escolas, por que não tem música na escola? Olha que lindo, vamos bater palmas, vamos bater palmas, vamos bater palmas, aí Bernardo, gostou da música? Sim, eu não estou pegando nada, Laurinha, tchau. Gostamos, dá um abraço. Uhul, vamos lá. Tá. Sem chorar, sem parar! Sem chorar, sem parar! Sem chorar, sem parar! Se fechar os teus olhos, saberás o que eu vejo, mas eu tenho... Obrigado! Ainda eu falasse a língua dos olhos, eu falasse a língua dos olhos sem amor. Sem chorar, sem parar! 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 Sem chorar, sem chorar, sem parar! E eu vou levar toda a luz que for Quando eu sei, você tem essa força que me leva da luz que for Quando eu sei, você tem essa força que me leva da luz que for Quando eu sei, você tem essa força que me leva da luz que for Quando eu sei, você tem essa força que me leva da luz que for Quando eu sei, você tem essa força que me leva da luz que for